A CIDADE NO BRASIL Marcos com suas metáforas nojentas. Eu tento agradar. O que está pegando? Marcos com suas metáforas nojentas. Marcos com suas metáforas nojentas. Marcos com suas metáforas nojentas. Confirma que a gente tá no caminho certo. Gostei disso. Então, eu te devo o cheque, né? Tem uma atuação. Cara, que bacana isso. Nossa! Ei! Mas que porra! Não, não. . 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 Obrigado. 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 Cai fora, hacker. Preciso de ajuda aqui. Trolley, temos possível alvo na sua área. Droga, preciso me proteger. Vem aqui e me ajudem! Vem ali! Para se proteger! Droga! Vem ele! Se protejam! Qual era o suspeito? Preciso de proteção! Granada no ar! Merda! Ah, puta merda! Só que sou eu! Preciso de reforços agora! Não, agora eu estou metって no barco o meu... Não posso trocar! Não vou sentir com os inimigos é Cocos, nem que~~~ Mano, isso para Ewaldre. Desculpa! Legenda Adriana Zanotto 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 Alô? Jason, disseram que você vem pra uma avaliação hoje? Jimmy! Sim. Sim. Eu já tava de saída. Como tão as coisas? Nada bem. Eu acho que eu comi mais empanada do que devia. O meu estômago tá meio zoado pra uma sessão agora. Se é que você me entende. Sim. Ah, tá. Tô entendendo. Diarreia daquelas. Mesmo. Sei. Eu entendo. Podemos remarcar? É. É melhor mesmo. Eu tomei uns remédios agora mesmo. Eu te ligo assim que melhorar. Prometo. Tá bom? Sem problemas. Vê se melhor aí, viu, Jimmy? Pode deixar. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O suspeito saiu do veículo, perseguindo. Tchau. E aí, Go, como vai? Eu consegui pegar umas roupas da New Dawn pra você. Tem que estar carada, né? Ótimo. Valeu, cara. Sem problemas. Mete o broca. Pois não? Oi. Sou Jason Low. Tô aqui pra auditoria. Certo, Jason Low. Dizem que você é o melhor. Continue. Entre. Obrigado pela hospitalidade. Por favor. Tá bom. Vamos começar, então. Minhas fontes disseram que você anda com dúvidas sobre a igreja. Quero que você me fale sobre isso. Dúvida? Bom, dúvida é uma palavra forte. Eu não tô mais com a inspiração de antes. Jimmy, Jimmy, vamos lá. Não esconde da gente. Você tá certo. Ok. Ok, tem uns boatos. Sobre esse lugar onde levam os membros da igreja que estão com problemas. E eles demoram muito, muito tempo pra voltar. Quando voltam? Eu ouvi esses boatos e adivinha só. São só boatos. Mas é só isso? Eu não tô encrencado? Por falar a verdade, não. Obrigado. Eu prometo que você não vai se arrepender. Olha só. Só mais uma coisa. Eu quero mesmo chegar no centro desse boato. Então... Eles dizem onde é que essa prisão imaginária está? Eu não sei. Eu não sei e espero nunca descobrir. Bom, e ela tem um nome? A... A... Sala... Vermelha. Chamavam de... Sala Vermelha. Tá, cara. É só mais uma coisa. É... Tipo, seus últimos cinco filmes foram uma... Decepção do caralho. Então... Melhor aí. Tá, levanta a cabeça. Paz! Beleza. Eu tenho uma ideia de como a gente pode ferrar com a New Dawn, mas tá faltando a peça-chave. O Jimmy Sisca tem medo de uma tal de Sala Vermelha. Jimmy Sisca em Sala Vermelha. A Sala Vermelha é tipo um centro de reabilitação pra onde mandam os problemáticos da igreja. As pessoas vão pra lá e, às vezes, não voltam. Se eles estão sequestrando pessoas, isso pode ser ótimo pra nós. Isso vai além dos meus recursos. Quer que eu peça ajuda? Não, deixa comigo. Droga. Miranda falando? Oi, sou eu, Marcos. Marcos? Holloway. Como conseguiu o meu... Ah, é... Esqueci. Preciso de uma coisa. Tem a ver com a New Dawn. Já ouviu falar da Sala Vermelha? Miranda? Te mandando o endereço. Me encontra lá. Só preciso de informação. Aham. Desculpa. O que é isso? O que é isso? Deus do céu! O que é isso? Não. O quê? Tem que ser que acompanha a música. Vou dar um jeito em você. Tenha calma. Tenha calma. Quem foi que viu isso? VOLTA PRA PORRA DA ESTRADA O RECENTE VASAMENTO DE E-MAILS CONFIDENCIAIS teve efeitos inesperados para a HMP Estúdios. Os hackers atacaram o estúdio depois que o trailer de Cyberdriver denegriu os hackers e a cultura hacker. Os e-mails revelaram uma série de controvérsias, incluindo uma briga com a empresa de tecnologia espacial, a Galilei. Ela vendeu um carro protótipo para o estúdio pela exorbitante quantia de 5,2 milhões de dólares. Os e-mails mostram que o executivo do estúdio chamou o automóvel de limão inútil e ameaçou processar a empresa espacial. VOLTA PRA FAiken VOLTA PRA employee VOLTA PRA jam Dass A rua, eu sou um soldado com minhas caixas. A rua, eu sou um soldado com minhas caixas. A rua, eu sou um soldado com minhas caixas. Quando me veem, sempre estou montado. Sou assim... A rua, eu sou um soldado com minhas caixas. A rua, eu sou um soldado com minhas caixas. A rua, eu sou um soldado com minhas caixas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto